E aí rapaziada, aqui é o Fake, e no vídeo de hoje eu vou tá testando as piores texturas do Bad Wars Sério, eu baixei algumas texturas ridículas, horríveis aí pra jogar E eu vou tá mostrando todas elas pra vocês, então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito aqui E é isso aí, tamo junto, valeu, bora pro vídeo e vamo lá Beleza, vamo lá então pra primeira textura Nossa senhora, velho, que bagulho horrível Tá, esse aqui tá horroroso, mano Olha essa madeira, tem uma árvore dentro da madeira A grama toda estranha, velho Tá, essa textura aqui não é muito ruim, tipo, o foco dela é só ser toda cagada Mas no geral ela não atrapalha em nada, tá ligado? Eu acho, pelo menos, né, não parece muito que atrapalha Eu acho que o bagulho dessa textura é só ela ser muito feia mesmo Mano, isso daqui tem que ser uma textura só pra desafio, tá ligado? Porque quem que vai usar essa textura normalmente, velho? Que que é isso, mano? Isso daqui é uma folha, velho É um bagulho preto escrito folha em inglês What? O cara tá aqui Beleza, ele tá de madeira ainda, não sei porquê Derrubei Beleza Peguei a cama dele E já foi, mano Que textura é ruim, velho Que bagulho aleatório Beleza, decidi vir aqui em uma de UHC E... Oh my God Oh my God Mano, o arco é o Note Criador de Minecraft Holy Olha essa vara de pesca, moleque Que bagulho bem feito Toma Toma Toma, receba Receba Toma Oh, GG Ah, o cara não me ajudou, velho Mano, olha essa ravina, velho Tem um The Rock aqui no meio Meu Deus, a água é um ninja Bom, a próxima textura é a TPL Loud Ela aumenta um pouco o som do Minecraft Meu Deus O som do jogo ficou um pouco estourado Então eu vou ter que dar uma diminuída aí na edição Nossa, tá... Nossa, vai ser muito difícil jogar isso Caralho Meu Deus Mano, que insano Mano, olha isso, velho Eu tô ficando surdo Cadê o cara? Cadê o cara do azul? Ah, ele caiu Meu Deus, eu vou falar gritando Rapaziada Meu Deus Meu Deus Que barulho é esse? Coloquei uma TNT Essa TNT vai fazer um pouquinho de barulho, rapaziada Nossa Senhora Nossa Senhora Tá fazendo muito barulho Vem, maluco Vem, maluco Holy shit Mano, que desespero, velho Olha o lobby Não, peraí Eu tenho que fazer um teste Tá, aparentemente essa textura aqui inverte as cores, né? Um pouquinho Mas de resto Ué, peraí A comida tá no lugar do meu coração Tô segurando uma mini espada Olha pra mim Ai, ela é tão pequena Que que é isso? Que que é isso? Olha esse céu Ai 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 Eu tô colocando lã e tá fazendo barulho de vidro quebrando Por que que o céu não é um céu, velho? O céu é simplesmente um pedaço de terra normal Meu Deus, eu tô muito confuso, velho Oh my God Oh my... Oh! Oh! Ele faz barulho de vaca Pera que isso daqui é tudo uma estratégia pra vencê-lo Pra vencê-lo Meu Deus do céu Eu fiz um barulho de vaca, mano Tampei ele Não Tampei de novo Ih Ah, ganhei, velho Que textura é essa? Olha isso, rapaziada Não tem céu Olha isso, parece que eu tô bugado, ó Mas não, é porque eu tô no céu Eu me perdi Onde é que tá a ilha? Eu tô perdido no meio do céu, cara Pronto, pronto Voltei, voltei Caraca, isso daqui tá mexendo com a minha realidade, velho Eu vou tirar essa textura Eu descobri um jeito de melhorar essa textura Então daqui a pouco eu vou dar uma modificada aqui Pra ficar um pouco mais fácil de enxergar Na verdade é só desativar aqui as animações, tá ligado? Aí ela para de ficar desse jeito esquisita Mas eu vou tentar tirar um PVP pelo menos assim Vamos ver se vai dar certo Olha minha espada de pedra, cara Minha espada de pedra é um rabisco azul e vermelho Ih, ixi, nem encostou Tá, já que tá fácil Vou deixar mais fácil ainda Pronto, agora sim, agora sim Olha, ele caiu, meu Ele caiu, meu Eu não sei se eu tô com pouca vida, né, meu? Eu não sei, meu Porque não dá pra ver Não consigo ver Vou tentar matar ele, velho Vou tentar matar ele Ah, ele ficou full ferro Ele tá full iron Ele está full iron Ih, matei O cara full ferro Ui, ui, ui Que bagulho horrível, mano Nem com textura de maluco Eu perco, chapa Meu Deus Bom, rapaziada Agora pra finalizar A pior textura de todas Ué, o que aconteceu? Será que não foi? Será que não deu certo? Velho, não mudou nada Que estranho, hein, rapaziadinha Hum, que estranho O que será que seu fake está tramando? Ai Opa Ai, ai Eu acho que já deu pra entender, velho Eu acho que já deu pra entender Que eu tô com o pack de sons do Rodrigo Faro Atualizado, família Que isso, meu filho? Calma Que isso, meu filho? Calma Ai Ai Se ele vai pra minha cama Eu vou pra dele, então Ih, ele errou Desconectou Eu não acredito, mano Que isso, meu filho? Tome Oh, oh, oh Ai Tô passando mal com essa textura, velho Beleza, eu tive que puxar o HC aqui What? What? O barulho do que eu tô comendo, velho? Ai 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 O barulho finaliza com Tum Ah, rapaziada Então é isso, espero que vocês tenham curtido Essas foram as piores texturas pra Bad Wars Se você gostou, não baixe nenhuma delas, por favor Isso daqui é um sofrimento Mas enfim, espero que você tenha curtido Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Valeu, tamo junto e até a próxima Ui Que isso meu filho, calma Ai, ai Eu nem gosto